Como ele ou ela está em relação a você hoje? Pensa na pessoa, como essa pessoa está em relação a você hoje? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal da cor verde. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Para você que escolheu o cristal roxo, hoje essa pessoa está sentindo, está reconhecendo que tem amor por você, mesmo estando bloqueado e afastado. A vontade dessa pessoa era falar com você hoje, voltar a ter pelo menos uma amizade, tá? Essa pessoa sabe que não merece ficar sem contato com você. E para você que está tendo contato com essa pessoa, essa pessoa tem sentimentos por você e está vibrando essa energia de estabilidade, de aproximação também aí. Harmonia. Opção 2 é o cristal verde, como ele ou ela está em relação a você hoje? Está pensando muito em você, tá? Pensando com sentimentos, com paixão, com desejo, com tesão. Pensando em falar o que sente, o que quer e o que deseja com você. Nossa, hein? Bem forte, hein? Gostou, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí E aí O que é isso?